Primeira volta Seis voltas Seis dias é ordem do Senhor Jeová No sétimo dia, mais sete vezes a rodear Sete sacerdotes levarão sete buzinas Preparem o fôlego, pois quando o som da trompeta ecoar Com grande força todo o povo irá gritar E desse muro não se restarão ruínas Sétimo dia E lá estava todo o povo a rodear Talvez, quem sabe, já cansado de andar Mas deu ouvidos pela obediência e pela fé E no final, quando o som da buzina errou Com grande força todo o povo ali gritou E a muralha não conseguiu ficar de pé Grita Israel, que a muralha vai cair Grita Israel, que a muralha vai cair Grita Grita! Grita, Israel, que a muralha vai cair Grita, Israel, que a muralha vai cair Grita! Grita! Não tem muralha que resista se o povo abedece Ela pode ser grande, pode ser forte, mas vai cair E não vai precisar de bomba pra fazê-la ruir Só obedeça, pois é Deus quem vai agir Obedece, igreja, que a muralha vai cair Obedece, igreja, que a muralha vai cair Obedece, obedece Obedece, igreja, que a muralha vai cair Obedece, igreja, que a muralha vai cair Obedece, obedece Sétimo dia E lá estava todo o povo a rodear Talvez, quem sabe, já cansado de andar Mas deu ouvidos pela obediência e pela fé E no final Quando o som da buzina ecoou Com grande força todo o povo ali gritou E a muralha não conseguiu E a muralha não conseguiu ficar de pé Grita Israel que a muralha vai cair Grita Israel que a muralha vai cair Grita Grita Não tem muralha que resista Se o povo adedece Ela pode ser grande, pode ser forte, mas vai cair Irmão, mãe, precisa de bomba Pra fazê-la ruir Só obedeça Pois é Deus quem vai agir Ele vai agir Ele vai agir Ele vai agir Ele vai agir No imenso mar da vida O meu barco vai Açoitado sobre as ondas E os vendavalhos No meio do mar revolto Meu barco quase a naufragar Clamou o Senhor Vem acalmar o mar Já cheguei até aqui Não posso mais voltar O Senhor não me chamou Para nas margens navegar Mas eu sinto minhas forças Se esgotando Não me deixe afundar O vento sopra O medo aperta O mar se agiganta O coração inquieta Quando vejo as ondas Que batem no meu barco Para me tragar De repente eu vejo Na proa do barco Um homem de branco Cerendo e amado Dizendo meu filho Não tem mais eu estou No comando do barco No comando No comando Desse teu barquinho estou No comando Sou teu Deus O teu Senhor No comando No comando Eu acalmo o vento E apazigo o mar No comando O porto seguro eu sou No comando Que asseguro o viajou No comando No comando Te guardo na tormenta E te faço chegar No comando No imenso mar da vida O meu barco rai Açoitado sobre as ondas E os vendaval No comando No comando No comando Meu barco quase a naufragar Clamo ao Senhor Vem acalmar Já cheguei até aqui Não posso mais voltar O Senhor meu me chamou Para nas margens navegar Mas eu sinto Minhas fontes se esgotando E não me deixe afundar O vento chora O dedo aperta O mar se agiganta O coração inquieta Quando eu vejo as ondas Invasindo meu barco Para me tragar De repente eu vejo De repente eu vejo Na proa do barco Um homem de branco Sereno e amado Dizendo meu filho Não temas eu estou No comando do barco No comando Desse teu barquinho estou No comando Sou teu Deus O teu Senhor No comando Eu acalmo o vento E apazigo o mar No comando O porto seguro eu sou No comando No comando O porto seguro eu sou No comando No comando Te guardo na tormenta E te faço chegar Eu te faço chegar Eu te faço chegar A CIDADE NO BRASIL Estão querendo apagar de vez a sua história Dizendo por aí que não vai ter vitória Estão tentando abalar a sua fé Falando que todo projeto seu será em vão Dizendo que você está na contramão Querendo ver você parar na caminhada Te atiram pedras que acusam do que nunca fez Querem apagar meu irmão de vez Com os projetos que Deus um dia fez para você A sua história é real e não é ficção Foi Deus quem escreveu com suas próprias mãos No final da história está escrito campeão Foi Deus quem te chamou Foi Deus quem te escolheu E te capacitou Se Deus está contigo Enfrenta o inimigo Que seja o vencedor Deus vai te exaltar Vão ficar humilhados Inimigos seus E todos vão saber Que não devem mexer Com o giro de Deus A sua história foi escrita pelas mãos De Deus E não há nada que atrapalhe os projetos seus Isto é só um deserto Deus está por perto E vai fazer milagres Todos que não acreditaram vão acreditar Quando vê Deus abrindo as portas e te abençoar Vão saber que é Deus E escreve e decide O final da história Um dia tiram pedras Se acusam do que nunca fez Querem apagar Meu irmão de vez Com os projetos que Deus Um dia fez para você A sua história é real Que não é ficção Foi Deus quem escreveu Com suas próprias mãos No final da história Está escrito campeão Foi Deus quem te chamou Foi Deus quem te escolheu E te capacitou Se Deus está contigo Enfrenta o inimigo E seja o vencedor Deus vai te exaltar Vão ficar humilhados Vão ficar humilhados Inimigos seus E todos vão saber Que não devem mexer Contigo de Deus A sua história foi escrita Pelas mãos de Deus E não há nada que atrapalhe Os projetos seus Isto é só um deserto Deus está coberto e vai fazer milagres Todos que não acreditaram vão acreditar Quando vê Deus abrindo as portas e te abençoar Vão saber que é Deus que escreve e decide o final da história Vão saber que é Deus que escreveu e decidiu O final da história Ele é Deus Só Deus conhece o estágio de um ser humano quando quer vencer E o que passei nesta vida são fatos reais que não dá pra esquecer Experiências amargas nunca me tive que enfrentar Mas a busca e o valor da conquista me deram coragem pra continuar Ninguém entendeu o trajeto que eu percorri Nem tão pouco segredo guardado que no peito escondi Eram planos escritos por Deus e isso posso te assegurar Foi chorando o que vi em minha vida A promessa chegar A promessa chegar Só Deus sabe da minha história Porque ele fez acontecer E através desta letra que canto Você vai saber Pra chegar Para que Para que Tive que reconhecer Tive que reconhecer e confessar os erros Resistir os meus sonhos Então valeu a pena eu chorar Porque chorando pude alcançar Os planos de Deus Só Deus sabe da minha história Porque ele fez acontecer Porque ele fez acontecer E através desta letra que canto Você vai saber Pra chegar Aqui Troquei o meu sorriso pra chorar na lágrima Sem fugir do compromisso Eu busquei algo pela madrugada A palavra é um segredo Pra quem quer vencer o medo Que ter vitória alcançada Pra chegar Pra chegar Aqui Tive que reconhecer e confessar os erros E os meus maneios desta vida Jesus tirou e clareou a estrada A porta se abriu pra mim Eu vou cantando até o fim Eu vou cantando até o fim Valeu a pena ser provada Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena não desistir Dos meus sonhos Então valeu a pena eu chorar Porque chorando pude alcançar Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena não desistir Valeu a pena não desistir Valeu a pena eu chorar Valeu a pena eu chorar Valeu a pena eu chorar Porque chorando pude alcançar Os planos de Deus Os planos de Deus Se a tua vida, irmão, está sendo provada E em meio a jornada é difícil prosseguir As dificuldades a cada momento Parece às vezes a sua fé sucumbir O crente aqui neste mundo, ele geme, ele chora Mas é nesta hora em que Deus diz Estou aqui, ora não temas, filho meu, estou contigo Pra dar vitória basta confiar em mim As lutas são como fumaças Elas chegam e passam Mas se o crente orar com a face no chão Obtém vitória através da oração É normal O crente aqui nesta vida Passa a travação Mas cantando ele vence Deus não prova nem das forças Ele levantou do trono Pra te dar vitória, ó crente Não há nada impossível, irmão Confia em Deus Se o problema é difícil Ele resolverá Se é porta fechada O Senhor abrirá Se é falta de pão Deus sofrerá Se o inimigo quiser te afrontar Não desista da luta Entre pra guerrear O Senhor peleja Nesta batalha ele é contigo Não se timide O inimigo estar vencido As lutas são como fumaças Elas chegam e passam Mas se o crente orar com a face no chão Obtém vitória através da oração É normal O crente aqui nesta vida Passa a travação Mas cantando ele vence Deus não prova nem das forças Ele levantou do trono Pra te dar vitória, ó crente As lutas são como fumaças Elas chegam e passam Elas chegam e passam Mas se o crente orar com a face no chão Obtém vitória através da oração É normal O crente aqui nesta vida Passa a travação Mas cantando ele vence Deus não prova nem das forças Ele levantou do trono Pra te dar vitória, ó crente 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 Deus prepara uma mesa no deserto Pra você, irmã Chegou o tempo e este é o momento De Deus te exaltar Foram tantas as perseguições E pedradas pra querer te destruir Mas em nome de Jesus Você sofreu calado Passou por tudo isso Pra chegar até aqui Tirou forças na fraqueza A alegria na tristeza E Deus lá do céu contemplando tudo Disse meu filho Foi até aqui Me levantei do trono pra vir Quando Deus se levanta Faz um reboliço Nas asas do vento Tira o rei do trono E coloca o seu servo Que estava sem alento Toma providência E faz derrotado Ser o campeão Ele entra em ação Ele puxa o tapete De quem se acha grande Dizendo que é Ele com seu poder Faz o inimigo voltar De marcha Fecha a boca do leão E manda até corvo Que estava à toa Entra em ação E quando Deus se levanta Derruba muralhas Derruba barreiras E quando entra em cena Quem estava fugindo Entra na peleja Dar o recado Não fica prostrado Caminha com fé Levante a bandeira Se prepare que Deus vai agir Ele vai derrotar o gigante Levante a dor E prepare o banquete O teu Deus garante É banquete de honras E todos verão O que Deus vai fazer Ele irá te decretar A vitória Pra você E quando Deus se levanta Derruba muralhas Derruba barreiras E quando entra em cena Quem estava fugindo Entra na peleja Dar o recado Não fica prostrado Caminha com fé Levante a bandeira Se prepare que Deus vai agir Ele vai derrotar o gigante Levante a dor E prepare o banquete O teu Deus garante É banquete de honras E todos verão O que Deus vai fazer Ele irá te decretar A vitória Pra você Quando Deus se levanta Faz um reboliço Nas asas O vento Tira o rei do trono E coloca o seu servo Que estava sem alento Toma providência E faz derrotado Ser o campeão Ele entra em ação Ele puxa o tapete De quem se acha grande Dizendo que é Ele com seu poder Faz o inimigo Voltar de marcha É Fecha a boca do leão E manda até corpo Que estava à toa Entra em ação E quando Deus se levanta Derruba muralhas Derruba barreiras E quando entra em cena Quem estava fugindo Entra na beleza Dar o recado Não fica prostrado Caminha com fé Levante a bandeira Se prepare que Deus vai agir Ele vai derrotar Ele vai derrotar o gigante Levante a dor e prepare o banquete O teu Deus garante É um banquete de honras E todos verão o que Deus vai fazer Ele irá se decretar a vitória Pra você Ele irá se decretar a vitória Pra você Ele irá se decretar a vitória Pra você Ele irá se decretar a vitória Ele irá se decretar a vitória Ele irá se decretar a vitória Ele se esconder desse jeito, com medo de uma mulher Mas, senhora, que Deus nos esconde, promove o maior Elias estava na caverna, mas na presença de Deus Eu estou na caverna, mas estou na presença de Deus Se eu sair na caverna, o que será de mim? Na caverna tem pão, minha gente tem pão, eu não Se eu sair na caverna, será o meu fim Às vezes na caverna vem proposta que não provém do céu Tentando desviar de uma só vez, da presença de Deus Uau Elias, tem hora que vem coisas, pra nos confundir também Mas Deus nos dá entendimento, pra seguir mais além Na caverna representa refúgio de Deus pra você Deus me esconde na presença dEle, pra você não morrer Tu estás na caverna, mas estás na presença de Deus Tu estás na caverna, mas estás na presença de Deus Se sair na caverna, o que será de mim? Na caverna tem ponte, a gente tem ponte, a gente tem ponte, a gente tem ponte Da caverna você vai sair, pra sentar entre os princípios E quem persegue a você, vai ficar sem entender Pois quem luta com frente não vence, é lutar pra perder Vai sair da caverna pra ser exaltado por Deus E quem tiver, quem tiver, vai dizer não é Vai cantar, vai baixar, vai dizer que o teu Deus é grande Com a força de Deus, tu és mais que o gigante Vai sair da caverna, pra ser exaltado por Deus E quem tiver, quem tiver, vai dizer não é Vai cantar, vai baixar, vai dizer que o teu Deus é grande Com a força de Deus, serás um gigante Com a força de Deus, serás um gigante Deserto Atravessar Questionamos sim Por não entender Ah Deserto Ali o crente aprende A abraçar Amar Perdoar, entender E compreender Num deserto a solidão Ensina a você Como deve ser Ai deserto Deserto Ali é você e Deus Deus e você Não adianta Ninguém entrar Para interceder Se na tua história Está escrito assim Tem que acontecer Ah Deserto Deserto Se quiser ter vitória por ele Tem que passar És vendido Humilhado Traído Para triunfar Mas tenha certeza Deus irá Te exaltar Alguém desejou ver o seu fim Só porque Estavas no deserto Queriam aplaudir sua derrota Achando que você não ia ter vitória De repente De repente alguém se escondou Quando contemplou seu levantar E disse como isso pode acontecer Se ouvir ele morrer Mas eu quero te falar Crente de deserto É crente provado Veio ao que vier Nunca é derrotado Crente escorrido É chão do de Deus Menina dos olhos Também é seu Mas ai de quem tentar se levantar Deus vai pegar 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 Quem te humilhou Quem te machucou Quem te prendeu Quem te veniu Vai levar pro deserto E ali vai mostrar Que quem faz é ele Que quem manda é ele Quem abre a porta é ele É médico por excelência Ele é chave Com poder de glória Com a sua vitória Vai em sua direção E vai te entregar E se alguém entrar na frente Deus vai pegar 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 Vai te tirar do deserto Vai abrir a porta Pra te abençoar Ele quer a luz E assim será Mas também vai pegar Quem te humilhou Quem te machucou Quem te prendeu Quem te veniu Vai levar pro deserto E ali vai mostrar Que quem faz é ele E quem manda é ele Quem abre a porta é ele É médico por excelência Ele é chave Com poder de glória Com a sua vitória Vai em sua direção E vai te entregar E se alguém entrar na frente Deus vai pegar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E JASIÉ A CIDADE NO BRASIL 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 As flechas dos inimigos não te atingirão Enquanto adoram, não existe exército Que se levante contra o povo meu Um povo escolhido e não há inimigo Quem peça a vitória, pois sou o teu Deus Nesta peleja não precisas pelejar Eu vou agir A promessa de Deus, quem não quer ir a ver Vai ver se cumprir Sou o Deus que não mudo, não me arrependo Não sou de manhã Se entro na guerra, pode ficar certo O que é pra ganhar, ganhar, ganhar Nesta peleja não precisas pelejar Eu vou agir A promessa de Deus, quem não quer ir a ver Vai ver se cumprir Sou o Deus que não mudo, não me arrependo Não sou de manhã Se entro na guerra, pode ficar certo O que é pra ganhar, ganhar, ganhar Se entro na guerra, pode ficar certo O que é pra ganhar, ganhar, ganhar Se entro na guerra, pode ficar certo O que é pra ganhar, ganhar, ganhar O que é para ganhar, 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 ganhar Pera McCabe